O tema desse ano do Quinto Nordeste é dar visibilidade aos invisíveis. Eu acho que é um tema muito atual para a situação que estamos vivendo em nosso país e em determinados outros países. O tema que dá visibilidade aos invisíveis, às pessoas que mais necessitam da presença de uma companhia mesmo, que a rede é uma companhia para os invisíveis e os necessitados. Na nossa sociedade. Eu estou me sentindo uma pessoa muito melhor. Eu acredito que eu entrei uma pessoa e vou sair muito diferente com esse tema, com as palestras que estão tendo, com as dinâmicas, com as orações e com o próprio tema também.